O que eu estou vendo muito no mercado, o que é legal, que eu acho positivo e que deve ser incentivado, é você se associar. Pega uma conta, que é uma coisa que você não é especialista, mas tem corretor na região que você conhece do seu relacionamento de sindicato, de clubes, que é um corretor especialista em property, que vai poder te ajudar, vai te complementar. Então, faça uma associação para desenvolver um bom trabalho, para o seu trabalho ser consistente e bom. Obrigado.